Pessoal, vamos falar da questão da Copa América, das tentativas desesperadas da mídia tradicional socialista de cancelar a Copa América. Impressionante, pessoal, não pega leve não, cara. Bom, essa notícia foi sugerida por Feminista Libertária, pelo Anderson Vendedor Libertário e pelo Homem Brinquedória. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Tá vendo, rapaz? Olha só, não pegam leve não, o negócio lá, o jogo é pesado, o jogo é bruto, não tem carrinho, vale tudo nesse momento, né? Bom, só pra recapitular, pra quem não tá sabendo da história, a Copa América, ela ia ser disputada na Colômbia, a Colômbia tá com um monte de problemas lá internos, de briga e coisa e tal, e protesto, aí desistiu de disputar a Copa América, a Copa América foi transferida pra Argentina, só que a Argentina tá tendo um aumento de casos de Covid neste momento, também preferiu não ter a Copa América lá no país deles, né? O Brasil, como tá, teoricamente, tá melhor, os números de mortes e internações estão caindo todo no Brasil inteiro, os torneios de futebol estão todos funcionando, o Brasil disputou com o Equador esse dia mesmo, disputou lá em Porto Alegre, né, o jogo lá com o Equador, então, no final das contas, não tem esse negócio não, né? Tá tudo normal aqui, não tem porquê ter, não tem jogos aqui, é lógico, os jogos teriam que ser com o portão fechado, aquelas medidas todas de segurança, e eu, sinceramente, não consegui ver até qual é o problema de ter jogo aqui, o que risco que estão falando que vai trazer coisa e tal, mas a gente sabe que a história não é essa, o grande problema da Globo, o grande problema da mídia tradicional, são dois grandes problemas. O primeiro grande problema é justamente que eles não querem que nada distraia a população da CPI, da Covid, e do caso lá do Bolsonaro, do vírus e não sei o que lá, eles querem a população com medo, assustada, não sei o que lá, prestando atenção na CPI, e esse tipo de coisa. E eles sabem que, vindo à Copa América, a tendência é dar uma distraída no pessoal, dar um ar de normalidade pra todo mundo. E, além disso, tem a questão da Globo ter perdido os direitos de transmissão para o SBT. Então, isso tudo faz com que a Globo, a mídia tradicional brasileira, de forma geral, queira muito que essa Copa América não aconteça, e eles estão jogando pesado. Alguém tem dúvida que isso daqui é jogada pesada da Globo? Olha só. Eu não estou dizendo que é mentira o que a funcionária falou, tá? Não estou dizendo que é mentira. Se for verdade, é lógico que o cara tem que ser punido e coisa e tal, antes de mais nada. Mas, cara, que é muito estranho esse timing, é muito estranho esse timing, né? Nesse momento, essa funcionária decidiu denunciar abuso sexual, não sei o que lá. E esse tipo de coisa, vocês sabem, né? A gente sabe que esse tipo de ação de abuso sexual é muito uma coisa palavra de um contra palavra de outro. Provar essas coisas é muito difícil. Então, isso aqui provavelmente não vai dar em nada. O que estão fazendo aqui é justamente jogando a coisa na mídia, nos jornais, falando como um grande escândalo. Por quê? Porque querem pressionar o cara. Querem tirar o cara. E por que querem tirar o cara? Porque ele já falou que ele tem contrato com a Comembol, então ele tem que disputar a Copa América. O Tite falou que não quer a Copa América. Ok, ele falou que vai substituir o Tite. Vai entrar ou o Renato Gaúcho ou o Javi. São os dois que estão cotados para entrar no lugar do Tite na seleção. Ah, e os jogadores também parecem que não querem disputar a Copa América? Não tem problema nenhum. Vai chamar outros jogadores. Ótimo. É bom que dá uma renovada na seleção, tá precisando mesmo. Agora, eu te digo o seguinte. Isso aqui que tá acontecendo aqui também, não tenha dúvida. Isso daqui, ó. Isso daqui é aviso para isso daqui. Você sabe quando o Renan Calheiros falou para o Neymar. Neymar não aceite jogar a Copa, aquela brincadeira toda, coisa e tal, que foi muito engraçado e coisa e tal. Você lembra que o Neymar foi acusado também de assédio pela Nike? O que deve estar em negociação aqui? A forma como a imprensa vai noticiar esse negócio. Esses jogadores todos têm casos com um monte de mulher por aí e para uma delas sair e acusar de assédio, meu amigo, é um pulo, é uma brincadeira. No final das contas, eles estão nas mãos da imprensa, porque se a imprensa apresentar essa notícia de uma forma muito ruim, apresentar essa notícia de uma forma... Conforme a forma que a imprensa joga essa notícia, o cara pode perder a carreira dele. Pode perder contratos, pode perder patrocínio, pode perder um monte de coisa. Então, no final das contas, eles ficam meio que na dependência da imprensa. A imprensa tem essa carta para jogar. E não tenha dúvida, isso aqui foi um aviso. Foi um aviso para esses caras de cá. Está vendo aqui? Está vendo o que a gente faz? Se vocês jogarem essa Copa América, a gente vai fazer isso. E não tenha dúvida, o presidente da CBF agora não tem alternativa, ele vai ter que chamar outro técnico, tirar o Tite, tirar a seleção, botar outra seleção e disputar a Copa América, porque eles têm contrato para fazer isso. Não tem jeito de deixar de fazer isso. Eu ainda acho que existe uma chance grande da Copa América não acontecer, mas por questão do STF. O STF não precisa de motivos para decidir esse tipo de coisa. Ele pode decidir da cachola dele, que apesar de estar tendo 1.400 jogos no Campeonato Brasileiro pelo país todo, está tendo jogo toda quarta-feira, todo sábado, um monte de jogo para tudo quanto é lado, apesar da eliminatória da Copa estar acontecendo aqui. jogaram a eliminatória da Copa lá no Rio Grande do Sul, ganhou do Equador, não sei o que lá e coisa e tal. Apesar disso, não, mas a Copa América não pode. A hermenêutica diz que Copa América tem 13 letras, então sei lá quantas letras tem Copa América, não contei aqui. Então não pode. Hermenêutica 5D, aqui segundo o inciso X. Então pronto, não duvido nada que o STF faça esse tipo de coisa e acabe cancelando a Copa América nessa base. Mas o fato é que não tem lógica nenhuma cancelar a Copa América. É uma besteira completa isso. Esse negócio dos jogadores jogarem a Copa América, não querem jogar a Copa América, na cara que isso daqui é pressão da mídia, pressão da mídia falando que, olha só, se vocês entrarem nesse negócio, a gente vai caçar coisa e vai sujar o nome de vocês, isso vai gerar prejuízo para vocês e ninguém gosta de levar prejuízo. Então a história é essa. A briga, meu amigo. A briga é bruta, cara. Não tem esse troço, não, cara. Vale carrinho, vale tapa na bola, vale qualquer coisa. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Para mim, eu até gosto de futebol, mas eu gosto de futebol de time. Eu nunca gostei de futebol de seleção brasileira. Nunca me empolgou esse tipo de coisa, né? Como eu falo, acho legal ter a Copa América justamente porque vai distrair o pessoal, o pessoal vai estar vendo uma coisa saindo dessa espiral do medo de ficar pensando em doença, em vírus e não sei o que lá. E pelo amor de Deus, isso já passou do ponto, já esse troço. Quem ainda está preocupado com esse troço, eu sugiro procurar um psicólogo. Essa altura já é caso de psicologia mesmo. Mas, então, a Copa América seria uma coisa positiva nesse sentido. Mas eu, sinceramente, se acontecer, se não acontecer a Copa América, faz muito pouca diferença. O que eu acho divertido é ver o desespero do pessoal. Isso aqui mostra também o nível de desespero que a Rede Globo está, que certamente fez essa pressão forte nos jogadores, na seleção e no Tite. Deve ter puxado lá as cartas todas que tinha na manga contra todo mundo para forçar isso. E, no final das contas, meu amigo, sinceramente, eu não sei quem vai ganhar essa, não. Como eu disse, eu acho que o mais certo é o STF jogar água nessa fogueira aí. Vamos ver o que acontece. Qualquer resultado que tenha, o mais importante que a gente tira dessa história é o desespero do pessoal. Como eles estão desesperados. Como eles estão percebendo que eles estão perdendo a parada. A população não está nesse grau de preocupação que eles acham, nesse grau de medo e coisa e tal. É só eles mesmo. Eles que estão falando isso assim de forma absurda e sem nem se encontrar época. Então, realmente, estão realmente chegando no nível do desespero completo. Impressionante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.